Quando você quiser, fidelidade eu dou Não quero ter o amor de outra mulher Pedindo solidão, voltava o meu prazer Pois só te conhecer, é Que a vida mudou, que a vida mudou Graças a Deus, minha vida mudou Minha vida mudou Eu parei com a bebida, com a noitada A pastida, a patucada Minha vida mudou Só sei que eu te quero, do meu lado Pra amar e ser amado Minha vida mudou Graças a Deus Minha vida mudou Minha vida mudou Me achei tão perdido Sofri um bocado Mas não faz sentido Lembrar do passado Cantei um moçamba Batei a saudade Falava de encanto E felicidade Revisse um sorriso E vi que você aceitou Minha vida mudou Música Sao amor de Deus Minha vida mudou Graças a Deus Minha vida mudou A vida mudou A vida mudou Minha vida mudou Hêêêêêêêê Minha vida mudou Legenda Adriana Zanotto